Olá, chicos! Buenos dias! Como estão? Espero que todos estejam bem. Chegando aqui, então, depois de duas semanas, entre recesso, feriado e tudo mais, voltando aqui com nossa aula de espanhol, nossa classe de espanhol, que hoje é segunda-feira, peço licença aí para entrar na sua casa com a nossa aula de espanhol de hoje. Então, vamos lá? Vamos começar nossa aula? Vamos lá, está assistindo muita falta de vocês, todos esses dias, né? Tendo aquela expectativa para saber se a gente voltava presencialmente ou se continuaria de forma online. Então, estamos aqui todos online, né? Na verdade, estaria, seria dividido, né? Se tivesse retornado. Mas, então, estamos aqui para a nossa aula de espanhol de hoje. Então, vamos lá. Iniciando aqui o nosso quarto bimestre de espanhol. Pega aí, então, o livro na página 136, 136. Página 136. Abre aí o livro e vamos começar. Vamos lá. Todo mundo abrindo o livro aí na página 136, página 136. Onde tem, assim, as estadas na Espanha. Você já esteve na Espanha. Aí vamos conhecer um pouco sobre este país maravilhoso. Tive o prazer em conhecer, né? O ano passado, realizei esse sonho. Tive o sonho de conhecer a Espanha e pude realizar, né? O ano passado. Alguns de vocês sabem, né? Um pouco da história aí, né? Que eu consegui essa viagem aí pelo... Foi a viagem a trabalho pelo governo do estado da Paraíba, né? Para buscar os alunos que estavam fazendo intercâmbio lá. Aí eu conheci um pouco, bem pouco, né? Foi só uma semana, mas... Deu para conhecer um pouquinho. E... Mas estou um pouquinho da vontade de estar na Espanha. Então, vamos ver aqui, então. É o espanhol e as línguas co-oficiales de Espanha. O espanhol e as línguas co-oficiais da Espanha. Como vocês já devem ter ouvido falar, já falei um pouco... Já conversou um pouco sobre isso, eu acho no início do ano e tal. Na Espanha, não se fala apenas o espanhol. Tem outras línguas que convivem com a Espanha na Espanha e também são consideradas línguas oficiais ou co-oficiais. Os dialetos, línguas que já existiam lá, aí tem o espanhol como a língua oficial e essas outras línguas, esses outros que convivem ali. E as pessoas falam tanto o espanhol como essa outra língua. Um exemplo é na cidade de Barcelona e também Cataluña. Barcelona fica na região da Cataluña. E existe uma língua lá, além do espanhol, que é o Catalão, que é uma língua tão falada quanto o espanhol na cidade. As pessoas falam espanhol e falam também o Catalão. E em outros estados, Barcelona é como se fosse um estado da Espanha, São Paulo, Rio de Janeiro, aí tem Madrid, tem Barcelona. Madrid fala espanhol, Barcelona fala espanhol e o Catalão. Tem também a Galícia, que é outra região que se fala galego, que é outra língua que existe lá, que é uma língua bem parecida com o português, mais parecida ainda com o português, que o próprio espanhol, o galego, que fica próximo ali à fronteira com Portugal. Eu acredito que é por isso a influência do português, essa semelhança com o português. Aí eles falam lá o espanhol e o galego. E tem outros dialetos aqui que a gente vai conhecer ao longo aqui da nossa aula de hoje, enquanto a gente vai lendo aí esse texto. Certinho? Então, bora lá. Página 136. Vamos ver aqui, ó. Sabias que em Espanha não só se fala espanhol? Você sabia que na Espanha não só se fala espanhol? Espanha é um estado plurilingüe em que conviven cinco línguas co-oficiales diferentes. Ou seja, Espanha é um estado, não um país plurilingüe, no qual convive cinco línguas co-oficiais diferentes. Aunque o espanhol ou castelhano é a língua oficial, temos outras quatro línguas co-oficiales que se falam em algumas comunidades autónomas. Ou seja, ainda que o espanhol ou o castelhano é a língua oficial, porque o castelhano não é outra língua, é outro nome que se dá ao espanhol. Certo? Não é outra língua, não. Espanhol ou castelhano não é a mesma coisa, só é outro nome, porque é por uma questão de... questão histórica. Porque o espanhol surgiu na região de Castilha, e León, que é uma cidade, uma região lá da Espanha. Aí, por uma questão de... de não dar nome ao país, né? Nomear a língua pela região da qual ela surgiu. Aí, por isso que tem esse nome de castelhano e espanhol. Espanhol. Certo? Mas é a mesma língua, a mesma coisa muda só o nome, só por essa questão histórica. Aí, por uma questão de rivalidade também, ah, porque o país foi dominado pela Espanha durante o tempo, no caso da Argentina. Aí, lá, eles não dizem que falam espanhol, apesar de ser o espanhol, mas eles dizem que falam castelhano. Tanto que nas disciplinas, nas escolas, não está lá o nome espanhol, na disciplina, língua espanhola. Está lá castelhano. Por essa questão, para não dar nome ao país, e sim a região onde surgiu a língua espanhola. Então, vamos ver aqui. Então, além do espanhol ou castelhano, tem outras quatro línguas cooficiais que se falam nas comunidades lá autônomas, no caso dos estados lá da Espanha, das províncias. Aí, o artículo 3 da Constituição Espanhola de 1978 diz, ou seja, o artículo 3 da Constituição Espanhola de 1978 fala, o castelhano é a língua espanhola oficial do Estado. Todos os espanhóis têm o dever de conhecê-la e o direito de usá-la. Ou seja, o castelhano é a língua espanhola oficial do Estado. Todos os espanhóis têm o dever de conhecê-la e o direito de usá-la. As demais línguas espanholas serão também oficiales em as respectivas comunidades autônomas de acordo com seus estatutos. Ou seja, as demais línguas serão também oficiais as respectivas comunidades autônomas de acordo com seus estatutos. 3. Ou seja, ele tem essa questão de proteger esse dialeto para que não se perca. O que aconteceu, no caso aqui da América, com as línguas indígenas aqui no Brasil mesmo? Em alguns países não, como a gente viu no Paraguai, no Peru, que a gente falou também. Tem as línguas, tem o espanhol e as línguas indígenas, que se fala lá, o Guarani no Paraguai, a Quechua no Peru. Aqui no Brasil não, a gente não tem a língua indígena como língua co-oficial, que seria o caso aqui. Se a gente tivesse tido também essa questão de proteger a cultura indígena, a cultura dos povos que viveram aqui, dos povos que estiveram aqui anteriormente. Vou desligar aqui um pouquinho o ventilador para melhorar um pouco o áudio. Aí diz assim, co-oficial significa que é tão oficial como as outras línguas. Ou seja, co-oficial significa que é tão oficial quanto as outras línguas. A Espanha se caracteriza por ser um país muito diverso, por sua origem histórica, já que se formou por a união de diferentes reinos. Ou seja, a Espanha se caracteriza por ser um país muito diverso, por sua origem histórica, já que se formou pela união de diferentes reinos. As comunidades autônomas, com línguas próprias, são Galícia, que é o galego, como eu falei, o País Vasco, que tem a língua eusqueira, Catalunha, com catalão, e a Comunidade Valenciana e as Islas Baleares, que aí já tem outra língua. Desde a Constituição Espanhola de 1978, essas línguas são co-oficiales. Ou seja, desde a Constituição Espanhola de 1978, essas línguas são co-oficiales. Durante a dictadura de Franco, o uso das línguas foi perseguido por o regime franquista. Por essa razão, agora se tentam proteger muito mais. Ou seja, durante a ditadura de Franco, Francisco Franco foi um ditador mais da Espanha, que teve a época da ditadura, na década de 60, 70. Foi uma ditadura muito forte, muito violenta, que aconteceu na Espanha. Um dia houve vários problemas, e foi uma das ditaduras mais fortes, que a gente tem conhecimento na história. Ou seja, durante essa ditadura de Franco, o regime franquista, foi muito perseguido essas outras línguas, porque ele queria, pela questão de deixar apenas o pessoal falando só espanhol, ele perseguia essas outras línguas para que elas não tivessem tanto... não tivessem tanta valorização. Por conta disso, depois da ditadura, aí se procurou fazer algo que protegesse ainda mais essas línguas, para que não houvesse outro caso de perseguição. Vamos ver aqui. As línguas co-oficiales se estudiam nos centros educativos dessas comunidades obrigatoriamente, e a administração deve oferecer a documentação nessas línguas também. Ou seja, as línguas co-oficiales são estudadas nas escolas dessas regiões, no País Vasco, na Cataluña, em Valência, e nas Ilhas Baleares. São estudadas as línguas co-oficiais nesses lugares, obrigatoriamente. E as documentações, tudo que é emitido, documentos oficiais, deve vir tanto em espanhol como nessas línguas co-oficiais nesses lugares. Aqui, graças a isso, o bilinguismo é frequente em muitas zonas da Espanha. Ou seja, graças a isso, o bilinguismo, ou seja, a questão de falar duas línguas, é frequente nessas zonas da Espanha. Porque o pessoal aprende espanhol e aprende essa outra língua que existe lá. Eles acabam falando duas línguas aí, já, como língua materna, a língua de origem, língua de nascimento, como no caso da gente aqui do Brasil, português. Mas, no caso deles, eles aprendem os dois ao mesmo tempo, desde o berço, vai aprendendo a falar nos dois, tanto na língua espanhol como na língua co-oficial. Aprende já nas duas. Vamos ver aqui um pouco. Tem aqui o mapa da Espanha. Aí temos aqui, El Catalan, que é o Catalão. É... O Castelhano, que se fala em toda a Espanha e as outras línguas. É o Catalão. É a segunda língua mais falada na Espanha depois do Castelhano. Ou seja, o Catalão é a segunda língua mais falada na Espanha depois do Castelhano, do Espanhol. O Catalão, igual que o Espanhol, proviene no Latim. Ou seja, o Catalão, igual ao Espanhol, ele tem a origem do Latim. Se fala em Catalunha, nas Islas Baleares, e na Comunidade Valenciana. Onde se chama Valenciano? Valenciá. Ou seja, se fala na Catalunha, nas Islas Baleares e Valência. Lá se chama Valenciano. E nas Islas Baleares, é dialeto diferente e chama Malhorkin. Malhorkin, que é Malhorka. Islas Baleares. E Bicenso. Dependendo da ilha. Ou seja, dependendo da ilha. Tem aqui a região onde se fala, Castelhano, que se fala em todo. E aqui, o Catalão, nessa região aqui que está de laranja. A região que está de laranja. Aí diz aqui. El Galiego. Em Galicia, o Galiego é a língua autonômica. Sim, não terminei de ler outro, né? Voltando aqui. Vamos lá. Também se abre na zona do Alguerre, em Itália. Também na Itália. O Rossellón, em França. Sim, em uma parte da França também. E as línguas oficiais do principal de Andorra. Língua oficial do principal de Andorra também. Esse idioma conta com 11,5 milhões de hablantes segundo as estadísticas. Ou seja, 11,5 milhões de falantes segundo as estatísticas. Aí do catalão. existe uma forte polêmica sobre se o catalão e o valenciano são a mesma língua. A maioria dos linguistas coincide em que o valenciano é um dialeto do catalão. E que a polêmica sobre se são línguas diferentes tem um origem político. Ou seja, existe uma forte polêmica sobre se o catalão e o valenciano são a mesma língua. A maioria dos linguistas coincide e dizem que o valenciano é um dialeto do catalão. Ou seja, tem a mesma língua. Mas, e a questão polêmica de se é a mesma língua ou não, tem uma questão de política. Porque Valência quer ter a região de Valência, a província de Valência quer ter o seu próprio dialeto. Mas, na verdade, é o catalão. O catalão e o valenciano comparten a mesma gramática. Ou seja, tem a mesma questão gramatical. É uma realidade que a comunicação entre os falantes do dialeto valenciano e outros dialetos do catalão não representa nenhum problema. É uma realidade que a comunicação entre os falantes do dialeto valenciano e de outros dialetos do catalão não tem problema nenhum. Todo mundo se entende. Estão falando a mesma língua. Aí tem aqui. O galego em Galícia o galego é a língua autonômica é uma língua romance que proviene do latim e está estrechamente emparentada com o português. ou seja, em Galícia região de Galícia vamos localizar aqui no mapa Galícia galego aqui ó região de Galícia é uma língua autonômica que que se de origem do latim também e se parece muito com o português. o galego conta com 2 milhões de falantes se estuda nas escolas e ao que tradicionalmente se é usado mais no âmbito rural cada vez tem mais peso nas cidades. Ou seja, o galego também é estudado nas escolas antes era falado muito na zona rural mas tem ganhado cada vez mais espaço nas zonas urbanas nas cidades ou seja, as pessoas têm falado também na cidade no lugar de ser o contrário de estar diminuindo eles estão valorizando mais está crescendo mais esse galego que é a língua co-oficial dessa região da Galícia aí aqui ó é el vasco o eusqueira el vasco eusqueira o vasquense é o único idioma que se abre na Espanha que não proviene do latim ou seja, o único idioma da Espanha que não vem do latim se habla no País Vasco e em algumas zonas de Navarra e do sul de França no sul da França é o origem do vasco ou seja, a única língua que não provém do latim e se fala de um País Vasco que está aqui ó País Vasco é de vascoense aqui ó nessa regiãozinha verde aqui ó e no sul da França fica aqui ó em cima no mapa a única língua que não provém do latim se fala na região de Navarra e é a origem do vasco que não indo-europea já que se trata de uma língua não-indo-europea ou seja, a origem dessa língua consiga sendo uma incógnita ninguém sabe de onde surgiu o enigma porque é uma língua que não é indo-europea se não surgiu na própria Europa aí não se tem certeza ainda da origem de onde surgiu essa língua então você sabe que existe aí você considera portanto uma língua aislada ou seja uma língua isolada é um idioma muito difícil de aprender já que não está emparentada com outros idiomas uma língua bem difícil de aprender porque não está relacionada com nenhum outro idioma para fazer a comparação como a gente faz no espanhol no caso a gente sempre faz a relação com o português que a língua que a gente conhece aí não tem uma língua que a gente possa uma outra língua que a gente possa relacionar e tornar mais fácil esse idioma vasco eusqueira aí isso aqui influiu o sistema consonante do espanhol é que é igual ao do vasco a eusqueira é falado por mais de um milhão de falantes mas há menos falantes bilingües que em outras comunidades autónomas ou seja falado por um milhão de falantes mas existe menos falantes bilingües ou seja menos pessoas que falam as duas línguas o espanhol e o vasco geralmente as pessoas falam apenas esse idioma acredito que já é questão também política porque por muito tempo muito tempo essa região tenta se isolar da Espanha tenta se tornar um próprio país tanto que eles já tem o nome de país país vasco eles querem ser um país único com a sua língua eusqueira e deixar ter relação com não ter não ser mais parte da Espanha por muito tempo teve ataques terroristas o grupo tem os grupos lá que esqueci o nome do grupo se seria isso que era mesmo tem o nome de um grupo de revolucionários lá que fazem protestos para poder tentar separar o país básico da Espanha pela questão política já se cogitou também outras regiões da Espanha mas que como é que eu sei o Catalano Catalunha a região da Catalunha tentou separar também da Espanha mas não tem então não teve êxito não bom então tem aqui e aqui tem outros tem outros idiomas aqui como galego como a gente já viu aí tem Asturione Asturione que é outra região das Astúrias região das Astúrias que tem um próprio dialeto também mas que não é tão não é considerado co-oficial aí tem aqui Aragonês também que é da região de Aragón Aragonês que tem outro outro dialeto que se fala aqui também e Occitano que também é outro lugar pequenininho aqui verde bem pequenininho verdinho aqui também é outro idioma outro dialeto tem o Churro nessa região aqui chama de Churro o Manteigo Murciano que é na região de Múrcia Murciano Andaluz na região de Dalucia foi nessa região aqui que eu fui Andaluz o Guião Andaluz e o Estremano são outros outros dialetos outras outras línguas que se falam na Espanha mas que não são consideradas co-oficiais consideradas co-oficiais são espanhol né catalã galego e o país o básico ou elusqueira esses são 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 consideradas co-oficiais mas existem esses outros aqui também vamos ver aqui então aqui ó tem esse menino aqui vamos ver o que ele está dizendo Olá que tal me llamo Juan tenho seis anos e hablo espanhol ou seja esse aí está falando espanhol oi tudo bem me chamo Juan tenho seis anos e falo espanhol aí já aqui esse outro menino fala boas como vai te amo me Joan tenho oito anos e falo galego ou seja oito como vai chama-me Joan tenho oito anos e falo galego pode ver que ele é bem parecido com o português né esse da região de Galícia aí está falando galego aí tem essa menina aqui hola que tal en dic Joana tinc doze anis parlo catalan aqui também tá oi que tal me chamo Joana tenho doze doze deve ser doze eu não sei catalão não já estou lendo aqui em silêncio a pronúncia está certa e parlo catalan parece parlo vem de italiano se parlar que é o verbo falar em italiano mas a língua italiana parece também doze parece um pouco parece acho que tem um pouco a ver com com italiano aí misturado nessa língua que é o catalão tem aqui aí tem esse menino aqui falando também que está falando eusqueira que parece um pouco alemão sei lá mas bem difícil mesmo aqui tem a comparação olá 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 caico olá aí tem aqui ah aí buenos dias bons dias é bom dia bom dia boa tarde vocês serão boa tarde alguns parecem italianos parecem um pouco até o alemão mas bem estranho aí tem aqui a comparação entre um e outro. Vamos ver aqui, então, localizar. Consiga-se identificar que língua é essa? Relaciona. Aí temos aqui essas frases. Vou dar um tempo para vocês relacionarem aí. Consiga-se identificar nessa parte do 137. Pelo que a gente viu aqui, né, nesse quadrinho aqui do Exercício 1, nessas frases aqui dessas crianças aqui, ó. Tenta relacionar isso aqui. Vou dar aí para vocês dez minutinhos. Tenta relacionar aí. Dez minutos. Tentando. Tenta. 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 Obrigado. 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 Pronto, pessoal. Voltando aqui, vamos ver agora. Ficou um pouquinho menos de 10 minutos, mas já acho o tempo vocês darem uma olhada aí. Vamos ver aqui então. Letra A. Espanhol ou castelhano? Vamos ver aqui onde é que está. Isso aqui primeiro, não é? Declaração universal dos direitos das pessoas, não. Declaração universal dos direitos humanos, sí, artículo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguales em dignidade e direitos, e os dados con essa direção e consciência, deben comportarse fraternamente os uns com os outros. Sim, esse daqui então, o espanhol aqui, o terceiro. Então letra A, coloquem aqui onde eu marquei, a letra A. Espanhol ou catalão, no terceiro, na terceira frase aí, terceiro parêntese. Aí vamos ver aqui então, catalã ou catalã. Declaração universal dos direitos humanos, artículo 1, todos os ex-humãs nascem livres e iguales em dignidade e nem de direitos. Esse aqui ó, catalã, vai ser esse aqui o último, B. Letra B, no último quadrinho aí, quarto parêntese. Quarto parêntese aí, na última opção. Aí galego ou galego, museu que tá mais parecido com português, né? Então, esse aqui é o segundo, letra D. Galego ou esqueira vai ser esse aqui o segundo, letra D. E o C é o primeiro. Então vai ficar C, D, D, C, A, B. Fica aí então, D, C, A, B. As alternativas. D, C, A, B. Marquem aí, certo? Aí aqui tem algumas dicas, dois dicas de vídeos aí do YouTube, onde vocês podem conhecer mais os dialetos falados lá na Espanha. Até porque é interessante, se alguém tem a intenção aí de um dia morar lá, passar um tempo lá na Espanha, conhecer, porque vocês vão, dependendo da região, vocês vão encontrar pessoas falando tanto espanhol quanto esses dialetos aí. Que se fala lá na Espanha. Ok? Bueno, em Barcelona. Se vão morar em Barcelona, vai ter que, vai conviver com pessoas falando lá o catalão. E como vocês podem ver aqui, alguns se parecem com espanhol, misturam com português, com o caso do galego, né? Espanhol misturado com português. Mas tem uns aí que parecem outra coisa, como aqui, ó. Catalão. Sivus, sius, plé. Sivus, plé é do francês. Vem do francês, catalão aí. Parece um pouquinho francês. Bom, então, só para vocês conhecerem um pouco mais. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Vamos ver aqui, então, páginas 138. Batei um pouco aí para a parte gramática. Vamos lá. Em espanhol, os tempos compostos são assim chamados porque são formados por dois verbos. O verbo haver, como auxiliar, e o verbo principal, em participio passado. Ou seja, os verbos compostos são assim chamados porque eles vêm antes com o verbo haver, que é o haver do português, e o verbo principal. Como temos aqui na frase do título da unidade, ó. As estado, em Espanha, verbo haver no presente, e o verbo principal no participio passado, estado. As estado, em Espanha, que é um verbo composto. Um tipo de verbo composto do espanhol. Nessa frase ali. Vamos ver aqui, então. Pretérito perfecto compuesto. Esse tempo verbal é usado para, vou ler já em português. Esse tempo verbal é usado para ações que acontecerem em um momento indefinido do passado. E que não sabemos quando aconteceu a ação narrada. Ou seja, o verbo utilizado sem a definição do tempo. Por exemplo, aqui, ó. Quando eu liguei com a Ana e o Cine, na película já havia terminado. Ou seja, ele não definiu o tempo. Só disse que foi... Não está definida a questão do tempo aí, né? Aí, o pretérito perfecto compuesto se formando em presente de indicativo do verbo haver, que será o verbo auxiliar, e o participio passado do verbo principal. Ou seja, aqueles verbos terminados em ado ou ido. Certo? Que é o participio. Como aqui, ó. Havia terminado. Nesse caso aqui é o plus com o perfeito. Mas aqui é o verbo participio passado. Terminado em ado. Certo? Agora nós vamos ver aqui. Formación. Esse tempo verbal se forma com o presente do verbo haver, como está aqui, ó. Yo he, tu has, ha, hemos, ames e am. Que é o verbo haver do português. Mas em espanhol é haver. Com a letra B aqui, ó. E o participio. Verbo exterminado em ado ou ido. E tem alguns irregulares. Como aqui, ó. Etio, que é feito. Cambiado, terminado. Salido, terminado. Leído. Roto, que já é o verbo romper. O participio passado, o verbo romper, que é irregular. Que é roto, né? O rompido. É encantado. Que no caso aqui tem alguns regulares e dois irregulares aqui, ok? Etio e roto. Aí temos aqui. Yo he hablado. Tu has visto. Ele ha vivido. Nosotros hemos ganado. Vosotros habéis puesto. Ok, o irregular também, ó. Igual visto. E ellos han leído. Tem lido. Estoy conando en el cine y la película ya ha empezado. Ya ha empezado. Ya ha comenzado. Ya ha comenzado. Mas Juan todavía no ha llegado. O sea, ya no llegó. Certo? Aqui tem uns erros irregulares aqui do lado. É, na parte onde tem aqui, ó. Sob observação. Tem aqui a construção do participio. E do participio passado. Certo? Aí aqui nós vamos falar também sobre o pretérito plus con perfecto. Que é o tempo verbal que expressa uma ação passada, ocorrida antes de outra ação também passada. Quando lleguei con Ana en el cine, la película ya había terminado. Habían practicado muchas veces la misma canción. Ou seja, o verbo é com o haver no pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. E o participio do verbo principal. A diferença está aí. Presente, pretérito perfeito. Perfeito é o verbo haver no presente. Já aqui no plus con perfecto, o verbo haver, ele vai estar no pretérito imperfeito. Yo había cambiado. Tú habías hecho. Él había salido. Por aí vai. Antes do texto, este texto aqui, vamos... Aqui, ó. Número 1. Practicando. Número 1. Página. Deixa eu dizer página. 140. Vamos aí para a página 140. Practicando. Practicando. Página 140. Tem assim. La forma verbal de la frase, de la frase, ella ha llegado hoy por la mañana. Está en él. Ou seja, a forma verbal da frase, ella tem llegado hoy por la mañana, está no pretérito perfeito, pretérito plus con perfecto, pretérito indefinido o pretérito anterior. E qual alternativa está aí? Analisar aí o verbo haver. A llegado. Esse a llegado, ele está no presente do indicativo. Se está no presente do indicativo, a formação aí é presente do indicativo aqui, ó. Ella ha. E o participo passado, o verbo llegar, chegar. A llegado. Nesse caso aqui, é o pretérito perfeito. Letra A, pretérito perfeito. Então, letra A. A resposta aí correta. Esse número 1. Letra A. Certinho? Bom, depois a gente vai fazer mais exercícios sobre isso, certo? A diferença está aí. A gente vai analisar a formação. Se ele está no presente do indicativo mais o participo passado, vai ser o pretérito perfeito. Se o verbo haver estiver já no passado, havia, havia, sabíamos, né? No passado aí no pretérito imperfeito, ele já vai estar, ele será plus com o perfeito, certo? Se o verbo haver já estiver no passado, vai ser esse nome aqui bem grande. Pretérito plus com o perfeito. Mas se estiver no presente do verbo haver, aí vai ser o pretérito perfeito. Essa é a diferença, beleza? Então, essa frase aí do título, as estado em Espanha, esse as estado, é uma pergunta que se refere ao presente, não é isso? É o presente. Então, vai ser, vai estar no pretérito perfeito, porque o verbo haver está no presente, certo? A gente vai depois, vamos trabalhar um pouco mais sobre isso, tá? Mas vamos partir então para esse texto aí, ó. Página 139 agora, beleza? As dúvidas, a gente vai ver, essa questão a gente vai explorar um pouquinho mais sobre esse tempo verbal nas próximas aulas, beleza? Então, vamos ver aqui. Página 139. Vamos voltar um pouquinho e vamos ver aqui esse texto. Certo? Vamos ver aqui, ó. Todas as línguas da Espanha. Todas as línguas da Espanha. Aí, o catalão, o vasco, o galego deveriam ter uma presença significativa em os organismos e atos da administração central, sem perjuízo de que o castelhano siga sendo seu principal idioma de trabalho. Perjuízo é preconceito. Perjuízo, tá até aqui no glossário. Perjuízo, aliás. Perjuízo, prejuízo. Vamos ver aqui, então. Perjuízo, atualmente, o plurilinguismo da Espanha se organiza segundo o chamado bilinguismo territorializado. É dizer, catalão, vasco e galego são línguas oficiales só na comunidade onde se fala, e os governos autônomos são os governos autônomos são os encarregados de promovê-la com pouca ou nenhuma intervenção do Estado. Ou seja, atualmente, o plurilinguismo da Espanha se organiza segundo o chamado bilinguismo territorializado. Quer dizer, catalão, vasco e galego são línguas oficiais só e apenas nas comunidades de onde se fala, e não nos governos autônomos são encarregados, o governo de cada região é encarregado de promovê-la com pouca ou nenhuma intervenção do Estado principal da federação, certo? No caso aqui, não são co-oficiais da federação, são co-oficiais apenas naquela região onde se fala. Aí é o que ele está falando aqui, ó. A ideia de que o Estado ataca as línguas co-oficiales ou entorpece, seu progresso não se ajusta à realidade. Questões distintas são os comentários despectivos, que às vezes se viram desde os meios de comunicação privados, ou seja, a ideia de que o Estado ataca as línguas co-oficiais ou atrapalha o seu progresso não se ajusta à realidade. Questão diferente são os comentários que às vezes fazem nos meios de comunicação privados. Essas mostras de ignorância pensam no envenenamento da convivência, mas se nos centramos nas atitudes oficiales de maneira objetiva, podemos concluir que, desde os comércios da transição, o Estado não colocou travas na reabilitação das línguas diferentes do espanhol, ou seja, a morte de ignorância pesa no envenenamento da convivência, mas se não centramos nas atuações oficiais de maneira objetiva, podemos concluir que, desde o começo dessa transição, o Estado não se colocou travas na reabilitação das línguas diferentes do espanhol, ou seja, nessa questão de valorizar mais, fazer crescer o uso dessas outras línguas oficiais diferentes do espanhol. Sencillamente, se há erudido, nem colaborado com o entusiasmo em sua recuperação, nem colocou frenos nas práticas em menoscabo do bilingüismo dos governos nacionalistas. Ou seja, simplesmente não se há inibido, ou seja, tem usado menos e nem tem colaborado com o entusiasmo nessa recuperação, e nem se colocou tão em freio nessa utilização pelo governo. Ou seja, nem contribuiu e nem atrapalhou, apenas permaneceu ali estático, né, parado. Aí. Esse lésfer sugiere que as elites do Estado não terminam de interiorizar as consequências plenas de conceber o catalão, o vasco e o galego como línguas plenamente espanholas. Ou seja, isso sugere que as elites do Estado não terminam de interiorizar as consequências plenas de conceber o catalão, o vasco e o galego como línguas plenamente espanholas. Puesto que se realmente lo são, alguma presença e uso, habriam de tener nas instituições de planta estatal. Ou seja, se são, era para ter utilização e implantação no Estado, né. Muitos cidadãos das comunidades bilingües captam essa falta de reconhecimento a suas línguas maternas quando esperariam legítimamente o contrário, isto é, uma actitude de cercanía e complicidade por parte do Estado que se comparte. Ou seja, muitos cidadãos das comunidades bilingües captam essa falta de reconhecimento e as suas línguas maternas quando esperariam legitimamente o contrário, isto é, uma atitude de aproximação e complicidade por parte do Estado que utiliza. Aí, frente a tudo isso, todo ele, o Estado deveria abordar as tensiones linguísticas como um plano acorde com o espírito do federalismo e distinto de la via del blindaje. Tomar a iniciativa e desarrollar, por primeira vez, sua própria política linguística. Ou seja, frente a isso, o Estado deveria abordar, né, essas tensões do bilingües em questão do bilingüismo e ele mesmo tomar a frente de fazer, desenvolver, né, sua própria política linguística e dizer que e utilizar como nos documentos oficiais, enfim. Aqui, diz a política que poderia insertar-se em la reforma de la Constitución, pero que no la requiere, se apoiaria en una ley de línguas oficiales que mejorará el reconocimiento de la realidad plurilingüe de Espanha e sentará o marco claro de obligaciones de la administración y derechos de los administrados. Ou seja, essa política podría insertar, se inserir na reforma de la Constitución y se apoyar en una ley de línguas oficiales que mejoraría el reconocimiento de esta realidad plurilingüe de Espanha, né. Esta ley llevaría a hacer del catalán, el vasco y el galego línguas oficiales del Estado junto al español, permitiendo que tuvieran presencia una presencia significativa en las instituciones de los órganos y los actos de la administración central, sin perjuicio de que la manera lógica y natural el español siguiera siendo su principal lengua de trabajo. O sea, esta ley llevaría a hacer del catalán, en las instituciones y órganos y actos de la administración central, sin prejuicio de que de manera lógica y natural el español siguiera siendo su principal lengua de trabajo. O sea, no necesitaría tirar el español como lengua principal, solo inserir las otras lenguas también dentro del mismo barco, dentro de la misma importancia, digamos así. En el que consistiría esta ley? En primer lugar, habría de recorrer y sistematizar lo que ya se hace. De hecho, el Estado va a hacer más por otras lenguas españolas de lo que el nacionalismo quiere hacer creer. O sea, esta ley significa que el Estado va a hacer más por otras lenguas de lo que acredita que se hace. Hay esta es una pequeña relación de buenas prácticas que la administración central ya desarrolla. Y prestación de servicios a los órganos periféricos y las lenguas cooficiales. Tradición diaria del BOE a todas las lenguas españolas. Tradición de páginas, web, o sea, varias cosas que serían feitas. Ahí voy a dejar para ustedes esta actividad aquí. Vamos terminar la lectura de este texto, de este parágrafo, y responder esta cuestión 1 y 2. Número 1. Tras leer el artículo, crees que las lenguas oficiales son un problema en español? ¿Por qué? Podemos responder en portugués, se saben de esto. ¿Vocas crees que las lenguas oficiales son un problema en España? ¿Se el lenguismo pasa a ser un problema para España? ¿Por qué? Cierto? ¿Vocas responden esta pregunta. Y el número 2. ¿Qué significa bilinguismo territorializado? ¿Qué quiere decir eso? Bilinguismo territorializado. ¿Qué queremos entender por eso? Esa cuestión de ser apenas en aquella región, no ser valorizado como un todo en el país. ¿Apenas en aquel estado, en aquella región? ¿Cierto? Ya dei un spoiler grande da respuesta. ¿Tá? Entonces, fica ahí esta actividad para ustedes terminarem. Tira foto, manda para mí. ¿Cierto? Vai valer ponto. ¿Cierto? No, dejen de hacer eso, no. Tira foto, manda devolutivo para mí. ¿Y tem trilha aberta con relación a esta unidad ahí. Trilha aberta hoy, a partir de hoy, hasta la próxima segunda-feira. ¿Cierto? Trilha aberta de esta actividad y este ejercicio que yo fico esperando ustedes responderem y me enviarem. ¿Bienes? Entonces, hasta la próxima aula, pessoal. Ficamos por aquí. Dejo a ustedes buenos estudos a lo largo de esta semana. Una buena semana para todos. Y hasta la próxima aula. Hasta luego.